Faz, faz, que é o, faz, que é o Talibã DJ Maquê já princesinha do Mandela Seu Patrick ZS, o mágico do Mandela DJ Arthur ZL tá tocando Par gostosa, par gostosa, par gostosa, par gostosa Vai sent, vai sent, vai sent, vai sent, vai sent, vai sentar no Stali Vai sent, vai sent, vai sent, vai sent, vai sentar no Stali Vai sent, vai sent, vai sent, vai sent, vai sent, vai sentar no Stali Vai sent, vai sent, vai sent, vai sent, vai sentar no Stali Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Ai meu peru caralho, ai meu peru maluca Depois que botou o aparelho, tá me machucando essa filha da puta Essa é nova Essa é nova Essa é nova Essa é nova DJ Marquês a princesinha do Matela Esse é o Patricks esse, o mágico dos Matela DJ Arthur ZL tá tocando par gostosa Vai sentar nos talibã Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Vai sentar nos talibã Ai meu peru caralho, ai meu peru maluca Depois que botou o aparelho tá me machucando essa filha da puta Essa é nova Caralho, ai meu peru maluca Essa é nova Essa é nova Essa é nova Essa é nova A headlines A headlines Fácil E aventura E aventura Fácil E aventura E aventura E aventura E aventura C 18 Cinco E El